Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, moleque, pra quem não me conhece rapaziada, eu sou o Renan e depois de muito tempo, pessoal, voltando ao YouTube aqui, mano, já tá ligado, né moleque, se inscreve no meu canal, obviamente, né mano, deixa o likezinho aí, se inscreve lá no Instagram ou me segue, né mano, se inscreve é foda, né, mas rapaziada, retornando aqui, mano, depois de muito tempo, pessoal, eu quero retornar de uma forma legal, então eu resolvi trazer minha experiência depois de 4 meses aí nesse mundo dos NFTs, em um formato de vídeo, um vídeo curto, tá ligado, com 5 dicas pra vocês que estão iniciando nesse mundo, pra você que também já tá nesse mundo, rapaziada, se inscreve no canal aí, pra dar aquela fortalecida, beleza, deixa o likezinho aí, e mano, aqui eu sou do povo, tá ligado, rapaziada, eu sou da base, rapaziada, aqui é da base, tá ligado, que você fudeu bastante nesse CryptoCars aqui, bora pro vídeo lá, moleque, porque o vídeo tá legalzinho, rapaziada, muita experiência pra vocês aí que quer começar, beleza, bora lá. Beleza, pessoal, então, como a primeira dica vai ser aqui, algo muito básico, rapaziada, pra vocês terem realmente noção do que, mano, do que é o mundo NFT, rapaziada, se você vai entrar em um projeto, a primeira coisa que você tem que fazer, rapaziada, é pesquisar sobre o projeto que você vai entrar, não entrem, mano, apenas por vídeo do YouTube, sei lá, por alguma indicação, por alguma propaganda no Face, no Tinder, no Instagram, beleza, rapaziada. Mano, vocês têm que ter noção, rapaziada, porque eles vão colocar o seu dinheiro, velho, em um projeto, a mesma coisa que você estiver comprando uma ação na bolsa, tá ligado, então você tem que comprar uma ação, ou no caso, token ou, sei lá, um NFT, nesse projeto que você tem confiança, você sabe que aquilo serve pra alguma coisa, vai ter algum futuro, e não é só uma pirâmide, tá ligado, tem um roadmap bacana, tokenomics legal, não tem umas carteiras meio estranhas, tá ligado, uma carteira que simplesmente pode roubar todo mundo aí e não pode falar nada. estudar sobre a equipe, por mais que seja difícil, mano, hoje, que mais, tipo, a maior dificuldade, mano, é em saber quem tá por trás dos jogos, por causa que a maioria do pessoal deixe anônimo, porque com certeza, velho, ele tá envolvendo dinheiro, né, realmente os caras que tá, tipo, os desenvolvedores, que estão por trás dos games, eles têm, estão colocando tudo à risca, tá ligado, por exemplo, se eles colocarem a imagem dele à amostra, e o pessoal começar a perder dinheiro no jogo deles, provavelmente eles vão receber muita denúncia, muitas ameaças, tá ligado, então, esse pessoal, tipo, eles estão muito cuidadosos, então, eles geralmente não deixam a imagem deles à amostra, geralmente eles só mostram o rosto, realmente, quando o jogo já tá dando bom, o pessoal tá ganhando dinheiro, mas aí, rapaziada, tentem pesquisar muito sobre o jogo, rapaziada, sério, assiste um vídeo, assiste dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos, é, vê vídeos de, tipo, que foram lançados, é, no mesmo dia, tá ligado, você for ver, por causa que, geralmente, vocês vão ver algum vídeo de algum jogo, vocês acabam vendo vídeo antigo, uma, tipo, um tempo que o jogo tava dando muito bom, e quando você vai entrar, o jogo já tá ruim, tá ligado, mano, o jogo já não tá pagando tanto, quando você viu aquele vídeo do certo youtuber, por exemplo, no CryptoCars aqui, rapaziada, tem muito vídeo, mano, que fala que o jogo tava, tá dando bom e tal, o jogo realmente deu bom por muito tempo, rapaziada, mas hoje, praticamente, CryptoCity era, rapaziada, sinceramente, hoje, o pessoal tava zoando que o PVU tá dando mais dinheiro que o CryptoGards, que é o jogo mais top do, do CryptoCity, e realmente dando mais, rapaziada, ou seja, sinceramente, rapaziada, é, com um aperto no coração, mano, que eu digo, CryptoCars, realmente, ali, eu acho que não falho, tá ligado, mas, mano, pra se reagear o que era, é muito difícil, porque quem tá saindo do CryptoCars é os players, quem faz o jogo é o player, beleza, rapaziada, bora lá, então, mano, pro próximo dicazinha aqui, mano, porque tem que ser rápido, rapaziada, eu sei que vocês têm tempo, tá ligado, e não pode ficar perdendo à toa. Então, rapaziada, pra segundo tópico aqui, mano, é, tomem cuidado com quem dizem, tipo, youtuber, e pessoas no Discord, mano, ou seja, com aquele lugar que fica dizendo que tá o NFT, o jogo NFT, criptomoeda é lua ou pra rodar, porque geralmente, rapaziada, se você vai entrar em um projeto, você vai ser a base, mano, a não ser que você, sei lá, vai imitar o NFT e acabe pegando um NFT muito raro, tá ligado, porque aí você já vai ser aquela porcentagem da população que tem uma bunda virada pra lua, tá ligado, que tem muita sorte, que geralmente vai recuperar o dinheiro que você investiu muito mais rápido. Então, rapaziada, tenha cuidado com esses youtubers, mano, que fiquem dizendo que é lua ou pedem pra você rodar, pessoal no Discord, tá ligado, que você entra naquele Discord lá, mano, na maioria dos jogos, se você não comenta a língua da lua, que é só falando que o jogo é lua, 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 você vai ser banido, tá ligado, mas, querendo não, rapaziada, esse cara tem razão, tá ligado, mano, você não pode ficar fazendo muito food sobre os jogos. Tá, rapaziada, essa é a segunda dica aí, bora pra próxima, mano. E a terceira dica aqui, rapaziada, é pra vocês terem cuidado, mano, com projetos de fundo de quintal, mano. Eu já entrei em vários projetos, rapaziada, e um projeto que mais me deu, tipo, me decepcionou bastante, que eu fui muito bull demais, mano, foi o projeto de fundo de quintal, que foi o Arm's Legends, que é o joguinho do bracinho que o pessoal costuma falar, velho, o Arm's Legends, mano. Sinceramente, rapaziada, eu não perdi muito dinheiro, mano, perdi algo em torno de uns 500 reais, mas, velho, 500 reais, mano, brasileiro é muito dinheiro, velho, ou 100 dólares por aí, tá ligado? Então, rapaziada, tomem cuidado, mano, com o projeto de fundo de quintal, mano, que, tipo, o site é uma porcaria, o roadmap é uma porcaria, ou sei lá, os caras estão, tipo, prometendo muita coisa, sendo que a equipe é pequena, ou nem tem equipe, tá ligado, mano? Porque, velho, sinceramente, rapaziada, tamo em 2022, mano, aprendemos bastante coisa em 2021, sobre o que não fazer, e o que realmente você pode levar em consideração, rapaziada, é um site legal, uma equipe legal, sei lá, parceiros legais, tá ligado? Legal quer dizer bom, tá ligado? Realmente tem alguns parceiros que sejam uma equipe séria, eu acho que é isso, rapaziada, vocês tem que tomar cuidado bastante mesmo, mano, entrar em projetos de fundo de quintal, mano, que o pessoal acabou de sair da faculdade, já quer fazer um game NFT e ganhar muito dinheiro, E, cara, sinceramente, rapaziada, fujam desses projetos, mano, esses projetos são os que mais falem, tá ligado? Por causa que, mano, games NFT é basicamente uma startup, rapaziada, basicamente quase todas as startups falem, tá ligado, velho? Então, tome muito cuidado, tipo, quando você for entrar no projeto, tenha mais foco em projetos que dão mais tempo no mercado, e se for entrar em um projeto novo, tentem pesquisar sobre o projeto, se tem um site bacana, tem alguma possível futura jogabilidade, Porque o futuro, rapaziada, desses games são realmente jogos que tem jogabilidade, porque esses jogos que são só clique, você só clica no bagulhinho que ganha dinheiro, não vão ir pra frente, tá ligado? Porque vocês podem ver o Mirfire, rapaziada, tá há muito tempo no mercado e, ó, sendo sugado por bot, rapaziada, os bot basicamente destruindo o jogo, e o Mirfire, velho, explodiu ultimamente, aí, mano, colocou um capturezinho lá, mas foi pra um dólar de novo, beleza? Então, tenha foco, rapaziada, em projetos que realmente tenham, que são sérios, rapaziada, porque projetos que são cliquezinho, sinceramente, futuramente, não vão dar muito grana, não, rapaziada, ou provavelmente não vão existir. Então, esse foi esse tópico e bora pro próximo. E o próximo tópico, rapaziada, é pra vocês tomarem cuidado, mano, é entrar em altas, porque, tipo, vocês podem ver o, quer ver, deixa eu procurar pra vocês aqui, rapaziada, Crypto Guards aqui, ó. O Crypto Guards iniciou lá, acho que dia 24 de dezembro, que foi o início do, do modo Play to Earn dele, naquela época, cadê, dia 23, 24, cadê? Aqui, ó. A moeda tava entre 7 dólares, rapaziada, você entrar nesse projeto aqui, vai lá entre 7 dólares, possivelmente por causa que o youtuber falou que é lua, ou nesse corte, todo mundo tá falando que é lua, e realmente, rapaziada, basicamente, a bolha inteira, a comunidade inteira dos games NFT, mano, tava de olho no Crypto Guards, por causa que Crypto Planes, quando ele iniciou com a watchlist dele, mano, quem pegou aquela watchlist, fez muito dinheiro, rapaziada, quem entrou no começo do Crypto Planes fez muito dinheiro, e o pessoal realmente pensou que poderia acontecer a mesma coisa com o Crypto Guards, tava acontecendo, até a comunidade simplesmente abandonar o jogo, tá ligado? Viu que já tava na máxima, realmente, já não tava compensando entrar no jogo, foi o que acabou acontecendo, o jogo começou a despencar, 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 começou o dia, dia, antes do, antes da virada do ano, mano, antes do começo de 2022, o jogo já começou a apresentar sintomas de uma falência, tá ligado? E hoje ele tá respirando por aparelhos aqui, ó, a moeda tá custando, o que que é isso aqui, mano? 2 centavos? Caraca, velho, tá custando 2 centavos a moeda? Ou é 26? Não, mano, peraí. Acho que a moeda tá custando 26 centavos, mano, caraca, velho, mano, eu tô até perdido aqui, rapaziada, mas eu acho que tá custando 26 centavos a moeda, ou é 2 centavos? Vou tá em real, que sei lá, rapaziada, eu sei que a moeda não tá valendo mais nada, mano, não compensa mais entrar em Crypto Guards, Crypto City, já era, mano, virou um PVU, tá ligado? Os devs da Crypto City sumiu, então, pessoal, é isso, mano, tenha muito cuidado, mano, é entrar em altas, a não ser que você veja que o projeto realmente tem um futuro, tem alguma base, o projeto realmente é sério, tá ligado? Se não for, rapaziada, sinceramente, não entra, mano, o Crypto Guards é basicamente o conter C, conter V do Crypto Cars e do Crypto Plains, obviamente, mano, a bola estourou aqui, ó, muita gente perdeu dinheiro, eu também, rapaziada, perdi muito dinheiro com o Crypto Guards, por causa que eu acabei fazendo uma das coisas que realmente vocês não podem fazer, que é usar o dinheiro de outra pessoa, que eu entrei com o dinheiro do Nubank, tá ligado? Mas eu consegui recuperar, tá ligado? Paguei o Nubank lá, mano, o Nubank não saiu no prejuízo, eu saí, perdi, acho que foi em torno de 3.000, 3.500 reais no Crypto Guards, mas graças a Deus consegui sair do Crypto Guards, rapaziada. Esse aí, mano, tenha muito cuidado mesmo, rapaziada, em entrar em altas. E a alta que eu tô falando é esse aqui, ó, pagar 10 dólares na moeda e ela hoje vale 2 centavos, tá ligado? Acho que é 26, sei lá, mano, não sei, só que tá falando nada aqui. Bora pro próximo tópico, então. E o próximo tópico, rapaziada, é algo bem básico, mano, que é tenha cuidado com youtubers, mano. Eu sou um youtuber, rapaziada, tenha cuidado comigo, tá ligado? Porque, mano, youtubers, rapaziada, eles gostam de fazer a base, tá ligado? Eu sei que o pessoal dizem que não é investi... O que mesmo, mano? Eles dizem que não é indicação de investimento, mas, querendo ou não, mano, o cara tá fazendo propaganda sobre o jogo, tá ligado? Igual, acho que foi o jogador de NFT, fez propaganda do... Ele e vários outros youtubers, mas ele foi o que mais teve foco naquilo. Ele fez, eu acho que é do Crypto... CryptoChip? É, sei lá, o Chip... Sei lá, um joguinho de naviozinho, né, mano? Que os caras fizeram um rug pull muito louco lá, inclusive o jogador lá perdeu muito dinheiro, tá ligado? Tenha cuidado com o pessoal que faz vídeo, inclusive eu, né, mano? Eu ainda não, é que eu tô no começo, né? Mas o pessoal do YouTube ganha dinheiro com patrocínio, mano. Enquanto você tá entrando com o seu dinheiro, geralmente ele ganha um dinheirinho lá no Whitelist, que foi no CryptoGuards. O pessoal ganhou participação na Whitelist sem precisar colocar stake. Às vezes eles ganham umas tokens, às vezes eles ganham um dólar mesmo, tá ligado? O pessoal paga em dólar. Então esse pessoal do YouTube, eles ganham dinheiro com patrocínio e com o pessoal da própria equipe. Eles não ganham dinheiro literalmente jogando. É claro que eles vão ganhar, mas basicamente os caras ganham dinheiro com patrocínio, rapaziada. Então, pessoal, é isso, mano. O vídeo talvez fique um pouquinho longo ou curto, dependendo do ponto de vista de vocês. Mas ao meu começo, pessoal, eu prometo melhorar bastante, tá ligado? Até que comprei mais equipamento aqui, mano. Melhorei meu equipamento, cadeira gamer aqui, ó. Microfonezinho, melhorei, comprei outro monitor aqui. Eu prometo melhorar, tá ligado? Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Se vocês quiserem ver mais vídeos. E o pessoal dos jogos aí, mano, do MicroVoltz e outros jogos aí, eu vou trazer mais vídeos, tá ligado? Mas talvez em outro canal, rapaziada. Nesse canal aqui, eu quero focar mais em games NFT e criptomas, beleza? Rapaziada, é isso aí, mano. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E bora ganhar muito dinheiro aí, moleque. Deixa o likezinho aí pra dar aquela fortalecida no nosso renascimento aqui da Cintas. É isso aí. E falou-se, moleques. Esse dia-se, moleque. Tchau, tchau